Polinizando Brasil, nosso aluno Assis perguntou Gabriel, você acha que a caixa JCW aumenta a produção de mel da Jatai? Eu acho que sim. A caixa JCW foi desenvolvida com o intuito de aumento na produção de mel, porque as melgueiras externas acabaram estimulando um pouco mais a construção dos potes de alimento, até porque elas têm uma altura maior. Então elas acabam construindo aquele bloco de mel, aquele bloco de alimentação íntegro, todo junto. Então isso sim contribuiu para desenvolver, para ampliar a produção de mel. Só que eu acho que a produção não muda muito comparando com a caixa modelo ímpar. Então você pode escolher entre esses dois modelos, o que for melhor para você. Eu sei que o JCW é um pouquinho mais caro do que o modelo ímpar, então pode ficar um pouco inviável para algumas pessoas. Mas se você tiver a oportunidade de ter uma caixa JCW, quiser descobrir como é o desenvolvimento de uma colônia nessa caixa, que eu acho que vai muito da genética da abelha, vai muito do meliponicultor, compra uma caixa, transfere uma colônia para essa caixa e verifica o andamento e o desenvolvimento dessa colônia lá. Só assim para a gente saber se no nosso meliponário funciona esse modelo. Porque a meliponicultor é muito variável. A gente tem que colocar em prática para ver os resultados que a gente está obtendo. A gente pode tomar como base informações corretas e seguras, que são as informações que a gente passa por aqui, mas é muito importante que essas informações sejam aplicadas. Legenda Adriana Zanotto